O resultado da soma é um número, olha aí, matemática básica. Ah, Marcão, para que um curso de matemática básica? Por causa disso aí, cai na prova. Isso aí é matemática básica. Soma de frações. Qual é o bizu? Primeira coisa, eu vou agrupar isso daqui de forma diferente. Eu vou colocar dessa forma aqui. Meio, mais oito quintos, mais sete décimos, mais treze décimos, mais nove décimos. Por que, tio Marcos? Vamos lá. Porque aqui, essa galera está com o mesmo denominador. E quando está com o mesmo denominador, eu posso somar direto. Então, olha como ficaria mais bonito. Meio, mais oito quintos, mais. Aí, vamos lá. Qual é o bizu? Quando tem o mesmo denominador, mantém o denominador e soma os numeradores. Então, eu vou somar aqui só a parte de cima. Mantém a parte de baixo e soma a parte de cima. Então, sete mais treze, vinte. Vinte mais nove, vinte e nove. Legal. Agora, está com os denominadores diferentes. Aí, não tem jeito. Aí, eu vou aplicar aqui a técnica da borboleta. Como é que funciona a técnica da borboleta? Só pode ser utilizada de dois em dois. Essa técnica, eu só posso utilizar de dois em dois. Então, eu vou pegar aqui. Um meio, mais oito quintos. Vamos lá. Não precisa tirar MMC. Qual é o bizu? Multiplique embaixo. E depois, cruza. Vamos lá. Olha como é fácil. Dois vezes cinco. Dez. Multipliquei embaixo. E agora, Marcão, cruza. Olha como é fácil. Multipliquei embaixo. E depois, cruza. Cinco vezes um, cinco. Dois vezes oito, dezesseis. Zero trauma. Não precisa tirar MMC. Cinco mais dezesseis vai dar vinte e um. Então, essa soma aqui deu vinte e um décimos. Aí, eu vou pegar vinte e um décimos e vou somar com vinte e nove décimos. Ih, só alegria. Como está com o mesmo denominador, mantém a parte de baixo e soma a de cima. Vinte e um mais vinte e nove vai dar cinquenta. Cinquenta dividido por dez vai dar cinco. Zero trauma. Olhando ali, é divisível por dois? Não. É um inteiro negativo? Não. É divisível por três? Não. É um racional? É racional e inteiro? Sim. Marco Vila Vitória. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.